A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Segundo informações, a reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, doutora Arisa Araújo da Luz, deve visitar a unidade de TAPES na próxima semana. Os alunos da unidade pleiteiam junto à universidade e o governo do estado, com auxílio de lideranças políticas, um novo curso para TAPES, além do bacharelado em gestão ambiental e o curso superior de tecnologia em gestão ambiental. O novo curso é de administração rural e agroindustrial e poderá estar disponível na unidade a partir de 2017.